O amor é um sentimento de afeição e zelo de Deus por nós, zelo de Deus com as pessoas. Nós, seres humanos, não somos obedientes a Deus. Se somos obedientes é porque o Espírito Santo de Deus entrou em nós, habita em nós. Senão esse caráter em nós não existiria. Existiria o quê? A desobediência. E Deus tem um zelo para conosco. Ele demonstra amor. Esse sentimento é um sentimento divino, um sentimento paternal, um amor de pai. A palavra diz que pode uma mãe abandonar o filho, mas Deus jamais abandonaria. Então, ele demonstra amor maternal, amor de mãe, amor fraternal, amor entre irmãos. Sabe, quando você olha para o Eterno, você vê ele a família toda. Amém? Glória a Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12 está escrito. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para os outros, para com todos. Como também nós para convosco. Por isso, há sempre um escrito na Bíblia falando sobre mais e mais multiplicação. Segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, Paulo, o apóstolo, está elogiando a multiplicação do amor dos Tessalonicenses. E ele diz, irmãos, cumprem-nos, dar sempre graças a Deus. No tocante vós aos outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. O vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Louvado seja Deus. E Pedro capítulo 4, versículo 8 está escrito. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Lembra do texto abençoado? Porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira. Sabe, irmãos, a misericórdia do Senhor, ela é infinita. E a paz do Senhor é permanente na sua vida, na tua casa. E o amor do Senhor, né? É eterno. Por isso, que a misericórdia do Senhor e a paz do Senhor sejam multiplicadas hoje na tua vida. E que você seja elevado a crescer numa potência forte de fé. Por praticar a misericórdia, a paz e o amor. Vamos orar? Vamos orar? Agradecer o Senhor, Deus tem sido bom conosco. Quero agradecer a presença dos ouvintes. Vejo nossos outros vídeos aí. A gente tem muitos vídeos aqui. No qual nosso objetivo é conectar você com a mensagem de sabedoria divina. Oremos agora, amado Pai Celestial, o grandioso Deus. Meu Senhor, derrama sobre nós a tua infinita misericórdia. Aumenta, multiplica a tua misericórdia. Multiplica a paz. Multiplica o amor na vida desses teus pequeninos. Senhor, concede-nos a força, a sabedoria, para que a gente venha praticar a paz nos ambientes caóticos. Nos ambientes onde o inimigo implantou guerra. Que a gente seja agentes de paz. Pai, que a gente seja a mão amiga e com grande misericórdia para aqueles que estão caídos. Para aqueles que estão no solo. Para aqueles que choram. Para aqueles que estão sofrendo. Meu amado Pai Celestial, que a gente venha praticar o amor eterno. Que a gente seja, Senhor, agentes de amor. Que a gente venha amar o nosso próximo sinceramente. Meu Pai, que a gente seja instrumento da tua vontade nessa terra. Que a gente promova a justiça em vez de injustiça. Pois tu és justo. Tu não és justo, ó Deus. Que a gente venha trazer reconciliação. Que a gente venha trazer esperança, meu Senhor. Em todos os lugares que a gente for. Pai, que eu seja misericordioso no trabalho. Que eu seja, ó Deus. Aquele que leva a paz e não a guerra. Que eu seja, Senhor, aquele que pratica o amor. Que eu seja, Senhor. Que tenha, Senhor, em mim as virtudes e os caráteres do Senhor. Que eu venha ter, Senhor. Que eu venha ser, ó Deus. Aquele que tenha a tua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do meu irmão mais velho. O meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que oram comigo. Que elas venham ter, Senhor. Multiplicado cada vez mais. A tua misericórdia. A tua paz. E agora. Inf meca. Eu venha ter today.